O governo federal vai lançar um aplicativo para ajudar crianças e adolescentes a identificar e denunciar casos de violência. Após torturarem durante três dias uma menina de apenas seis anos nesta casa no sul fluminense, a mãe e a madraça da criança ficaram presas por tempo indeterminado. A decisão da justiça levou em consideração o estado de saúde da garota, que sofreu lesões neurológicas e segue internada em coma. Já na capital, outro caso de violência contra crianças deve ter um desfecho nos próximos dias. A mãe e o padraço do menino Henri Borel devem ser indiciados por homicídio duplamente qualificado. Diagnosticada com covid-19, Monique Medeiros está internada em um hospital penitenciário com 5% dos pulmões comprometidos. Enquanto isso, o Conselho de Ética da Câmara de Vereadores do Rio analisa a cassação do mandato de doutor Jairim. De acordo com o levantamento realizado pelo governo federal, em todo o país existem apenas 110 delegacias especializadas no atendimento a crianças e adolescentes que sofreram agressões. Em breve, essas vítimas terão um canal exclusivo para fazer denúncias. E pela internet. O aplicativo que já foi anunciado pelo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos será lançado no dia 18 de maio. Sempre o denunciante de uma violência contra a criança e adolescente é um terceiro. E no caso que nós estamos vivendo agora, por exemplo, de isolamento social, com a maior parte das escolas fechadas, a criança não tem quem a proteja ou quem faça uma denúncia de violência contra ela. Desenvolvido em parceria com o Unicef e o Fundo das Nações Unidas para a Infância, a plataforma terá duas versões, infantil e para adolescentes. A gente quis garantir justamente isso, que ele fosse uma fonte de informações apropriadas para o público-alvo, num formato apropriado, com design e linguagem também, apropriada para facilitar esse acesso e para facilitar essa compreensão. Um novo laudo do Instituto Médico Legal, concluído ontem, apontou que o menino em Riborel sofreu lesões no nariz e embaixo do olho esquerdo, provocadas por unhas, na noite em que foi assassinado. O exame também concluiu que a criança não tinha sinais de maus-tratos anteriores, diferente do que foi relatado pela babá de Henri, a polícia.